O Garimpeiro Garimpado Rumo ao Oeste, jovem, rumo ao Oeste! E é exatamente isso que eu vou fazer agora! Clim, clim, clim! Puxa vida, que cansaço! Ei, você! Aqui é o Oeste! Rumo! Eu falei com você! Aqui é o Oeste! Rumo! Não pode responder uma pergunta? Rumo! Ok, sabidinho! Você que pediu! Rumo! Rumo! Palhaço! Rumo! Com licença! Onde posso achar ouro? Como? Como não? Onde? Como? Que gracinha! Você vai ver! Como? Com meu punho e é pra já! Tire esse cobertor e brigue! O ouro está onde você o encontra! Eu sempre disse! O ouro! Achei ouro! É ouro mesmo! Achei ouro! O ouro! Um saco todo de ouro! Vamos! Peguei! 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 Agora saia, seu sujo e típico bandido do oeste. Já disse saia, com as mãos para cima. Oh, não, é você de novo. Como veio parar aqui? Ah, saia da minha frente. Aham, pegadas. Ele foi para aquele lado. Sofie. Entrem! Onde eles foram? Onde eles foram? Aquele bandido miserável me roubou. Ah, é você outra vez. Caia fora, gente, está me enchendo. Eles devem estar por aqui. Caia fora, sua coruja imbecil. Caia fora. Eu fui protegido por esse escudo invisível. Aquele cara tentou roubar meu anjo. Livre! Foguete, vai junto. Esta é a Flórida, conhecida pelos seus muitos pontos de importância histórica, tais como os famosos Cabo Canaveral e o Pântano Okidoki. Puxa, mas que fome? Puxa, mas que fome? Eu sou o mestre Belloni. Eu vou lhe ensinar a fazer um belo prato de comida. Primeiro pega uma galinha bastante gorda. Depois põe bastante molho especial. Oh, lalá. É uma beleza, né, Span? Oh, não aguento mais. Aqui, ouvintes, é Kid Moreira apresentando o Fim da Linha. Nós temos conosco o famoso astro de Hollywood do palco, tela e televisão. Pica-pau. Ele se apresentou para ser o primeiro pica-pau astronauta do mundo. Puxa, ele vai dar um belo cozido de pica-pau. Dentro de uma hora, ele estará em Cabo Canaveral. Oh, ele veio para cá. Esta velha caixa d'água vai ser um belíssimo foguete. Muito bem, cá estou na Flórida. Cabo Canaveral. É por ali? Não, é por aqui. Que plaga gozada. Não, não, não. General Espacial J. Jacaré Cabo Canaveral. Voluntário Espacial Pica-pau apresentando o seu serviço. Seu lançamento será 0315. Acompanhe-me, cadete. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Companhia. Agora, vou te ensinar a nomenclatura das partes componentes do foguete. O lado de cima, aqui de cone, é claro. O foguete do quinto estágio e depois o quarto. E o incinerador é para reincinerar o queimador traseiro. E este é o sistema de resfriamento de ar. Puxa vida, eu acho que esse foguete faz um bocado de barulho. E aqui é a parte principal onde o piloto frita. Isto é, fica. Puxa, não aguento esperar a partida. É para já, filho. Vai começar a contagem. Ok, general. Nos vemos na lua. Eu vou jantar este pica-pau. Oh, joia. Vai ficar saboroso. Será que esqueci de pagar meu gás este mês? Estou sem dinheiro. Ei, general. Isso não sai. Oh, este foi um voo simulado. Primeiro, você tem que passar no rígido teste de aptidão espacial. Agora, esta é a câmara de resistência atmosférica. Entre aí, filho. Tudo pela ciência, general. Joia. Agora, aceleramos o vaciador. Isto é, o pressurizador. Oh, eu vou jantar este pica-pau. Legal. Vai ficar uma pelê. Mas o que está errado? Mas que droga. Nada está mais funcionando aqui. Ei, general. Eu consegui passar no teste. Vamos com calma, filho. Agora é a vez de dar uma volta no tanque centrifugador de sobrevivência atmosférica. Este é o sistema de redução espacial para descalcificar seus corpúsculos para que você não chegue descolado no espaço sideral. Obrigado, general. Eu vou jantar este pica-pau. Puxa, ele vai ficar uma delícia. General, esta demora está me cansando. Osa, filho. Os foguetes custam dois bilhões, treze e meio milhões e vinte e cinco centavos. E eu não tenho um tostão nos bolsos. Ora, por que não falo antes? Tome uma moeda. Você vai voar agora mesmo. Nove, oito, cinco, cinco. Ei, general. Você não vai ver a minha partida? Se este pica-pau fosse um pouco mais gordinho, usando menos nabo dava um prato bem grandinho. Então, está jogando sujo, hein? Ele vai ver comigo. Isto vai ajudar a arrancada. Ei, o que está fazendo aí fora? O tremulador em que som? Oh, o tremulador? O tremulador? Três, dois, um, zero! O que aconteceu? Onde é que estou? Não deixe de escrever, general. Guess who? Quem cozinha quem? Diz aqui que as formiguinhas trabalhavam e trabalhavam guardando comidinha para o Natal. Enquanto que o gafanhoto só brincava. E quando o inverno chegou, as formiguinhas tinham bastante comida e o gafanhoto não tinha nada. Ah! Tudo isso é mentira! Olhem só para elas. Só trabalham, trabalham e trabalham. Não tem tempo para brincar. E aí, você não é uma formiga. É um gafanhoto. Sim, sim, senhor. Mas as formigas me ensinaram uma lição, tá? Trabalhar? Só de pensar, fico cansado. Seis meses depois. Caramba, estou com fome. Vazio. Acabou. Não tem. Fui embora. Escuro. Ah! Desculpe-me. Mas alguém aí tem um pedacinho de chocolate para me dar? Semanas depois, o pica-pau encontra-se face a face com a fome. Que foi isso? O que é isso aí? Isso aí é um lobo. Um lobo? Como cozinhar um lobo? Aqui, lobinho! Lobinho! Aqui! Aqui, lobinho! Olha que legal! É o meu amigo chapéuzinho vermelho em pessoa. O que é que você tem aí na cestinha? Tem uma cestinha cheia de frutas para a vovózinha e tenho que levar para ela. Ah, é verdade. Posso dar uma olhadinha? Para a casa da vovó. Otário. Querido chapéuzinho, fui para a gafieira. Vovó. Novos meios de cozinhar chapéuzinho vermelho. O que é que você tem aí? Novos meios de cozinhar chapéuzinho vermelho. Venham comer! Comida! É, pode comer! Comida! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Hora do banho! Quartos para lugar. Esta é a casa do Sr. Leôncio, o gerente de uma pensão muito respeitável. E olhando aí nessa respeitável e ótima pensão, encontraremos o dono deliciando-se na banheira. No andar de cima, o querido pensionista está deliciando-se. Bem, parece inacreditável, mas com um jogo de golfe. A CIDADE NOVA Oh, bolinha de golfe. Bem, acho que devo deixar isso pra lá. Mas não vou! Agora, se você der mais um pio... Aqui, leia as regras. Não fazer barulho, não cozinhar, ficar quieto, não andar a cavalo, viver em paz. Mas que droga! Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada. Que lugar! Bem, o jeito é tomar um banho. Para sair água, coloque dez centavos. Ora, eu não queria tomar banho mesmo. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Eu perdi meu dinheirinho! Eu perdi meu dinheirinho! O que é isso? 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 O que é isso?